Fala galera, aqui é o Rogério do blog www.evoluaseuconhecimento.com.br Eu vim aqui dar meu testemunho aí do curso Viver de Copa do Mestre Jordão Félix Curso Show de Bola, pra quem conhece o trabalho do Jordão sabe da excelência dele Pra quem não conhece, tem que conhecer O curso é dividido em seis módulos e mais um módulo bônus E o foco é, e com muito foco é objetivo, simplicidade Ele vai direto ao ponto Ainda tô começando, começando no marketing digital também, no curso Tô no módulo dois, aprendendo ali até a como estruturar o negócio Achar avatar, indeterminar o avatar, como montar o blog Mas tudo com simplicidade, detalhismo e objetividade Recomendo fortemente o curso E se você conhece o trabalho do Jordão, não tem nem o que falar Pode comprar de olhos fechados E quem conhece o ebook dele, o Copa Art 4.0 Que é sucesso aí, é referência no mercado brasileiro de Copa Art Vai ficar muito satisfeito com esse curso também Beleza, pessoal? Obrigadão aí, Jordão, sucesso pra nós E vamos pra cima Vamos para a action Beleza? Forte abraço E aí